Calma, como eu faço pra criar um servidor? É bem fácil, só você acessar o primeiro link na descrição, onde você vai ser redirecionado para o site da Blade. Lá tem vários tipos de preço, barato pra caramba. Mas eu não tenho dinheiro. Cinco, mas cinco, batata. Mandando um salve aí pra rapaziada que comentou a palavra batata no último vídeo. E se você quiser um salve também no próximo vídeo, só assiste o vídeo até o final, aonde vai ter a palavrinha mágica. Salve galera que gosta de beber água do vaso, beleza? No vídeo de hoje rapaziada, eu trago aqui pra vocês algumas partidinhas de Skywars aqui no meu servidor. Então já vai deixando o likezão e se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito. E vocês não vão querer saber o que acontece com as pessoas que não deixam o like no vídeo. Robert era uma pessoa muito legal e ele tinha vários amigos. Mas um dia... Sim, Robert não deixou o like no vídeo. E hoje, ninguém sabe aonde Robert está. E é isso que acontece com as pessoas que não deixam o like no vídeo do Cauã. Beleza, então rapaziadinha, entrei aqui no mapa do Lama Irado. Mentira, eu tô narrando por cima, velho. Então rapaziada nessa partida aqui, ó. Já fui começando a partida, já peguei o machadão. Já fui quebrando aí os baús. E já fui colocando ali, velho, a slime... Insanamente insana, tá ligado? Só pra mim ir lá pro meio, roubar o baú e matar os caras. E depois de um tempo, o cara do nada começa a tacar a bola de neve em mim. Aí eu pensei, ah, beleza, tu tá tacando a bola em mim. E quando eu fui ruxar nele, velho, a slime trollou. Caraca, velho, eu nem queria colocar essa partida, mas beleza. Começou aí no mapa Marte. Eu já fui pegando os itens no baú. Já fui pegando ali os blocos, ó. Não, não tinha bloco. Eu fui lá embaixo, velho, pegar bloco. Ah! 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 Eu fui pegando o bloco ali pra ruxar na menina. Ruxei na menina. Parra, matei a menina. Já era, velho. Sobrou ali a calcinha de... É... Então eu já fui ali ruxando nas outras pessoas. E tipo, eles tamparam o lugar, velho. Pra não conseguir ruxar neles. Aí eu fui tentar ruxar ali no outro cara, velho. E tipo, tava tampado também. Olha, olha esses caras, velho. Aí eu fui tentar ruxar lá no outro cara. E ele saiu correndo pra lá, sabe? E tampou. E tampou. É um safado mesmo. Aí chegou o cara. Eu falei, beleza, vou fazer trap. Coloquei três blocos e o cara caiu. Nice. E eu não quero nem falar, velho, dessa parte. Então rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu só gravei duas partidinhas de Skywars porque a comunidade tá meio blá, né? O servidor foi hackeado de novo, rapaziada. E... Tá difícil, velho. Então é isso. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é um vencedor. Você não é igual o Robert, cara. Parabéns. Você é incrível. Então, a palavrinha do salve é maionese. Se você comentar maionese aí nos comentários, você vai tá ganhando salves aí no próximo vídeo. Então é isso. Valeu, falou e fui.